Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Novos radares começam a funcionar em Belém. Cardeal Dom Cláudio Humis participa de encontro na capital paraense. Em Belém, o kart é um esporte que tem atraído o público. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a violência nas escolas. Hoje, segunda-feira, 15 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Neste final de semana começaram a funcionar três radares na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém. Os equipamentos vão notificar os condutores que cometerem infrações e deve diminuir o número de acidentes na rodovia. A Almirante Barroso, nas esquinas da Júlio César, Tavares Bastos e Lomas Valentina, agora tem radares. Os três novos radares implementados na Almirante Barroso fiscalizam muito mais do que o excesso de velocidade. Quem vai explicar isso? É o Manuel Pinheiro, que está aqui ao meu lado. Ele é técnico em Segurança e Educação no Trânsito da CEMOB. Manuel, muito obrigada por conversar conosco. É muito mais do que o excesso de velocidade agora. Sim, excesso de velocidade, avanço na vermelha e parado sobre a faixa. Principalmente o avanço na vermelha também, que é um dos fatores que causam o maior número de acidentes. Colocando esses três pontos de fiscalização, a gente vai conseguir reduzir muito mais o número de acidentes e vai fazer o trânsito fluir com maior naturalidade. Quem passar com velocidade até 20% acima do permitido, comete infração média e perde quatro pontos na carteira, além de pagar multa de R$ 85,13. De 20% a 50% infração grave, com cinco pontos e multa de R$ 127,69. Acima de 50% infração gravíssima, sete pontos e multa de R$ 575,00. Além dos três radares, outros 15 já haviam sido implantados e já apresentaram resultados. Onde já foi implantado, há uma redução, tanto no número de notificação que está caindo, quanto no número de acidentes. Uma reclamação constante das pessoas é com relação ao BRT. A via também foi sinalizada a fim de diminuir os acidentes que já fizeram vítimas fatais. Aqui no Almirante, além das três faixas normais, a gente colocou também e plantou na via expressa, do ônibus expressa, que também era um anseio da população, que os ônibus corriam muito, então a gente tinha muita reclamação. Então agora também existe um radar específico só para trabalhar na via expressa. Isso vai reduzir o número de velocidade, consequentemente, quando se reduz a velocidade, você reduz o número de acidentes. A situação do condutor, quando ele está com excesso de velocidade para fazer uma manobra de uma situação de risco, para ele é mais complicado. Quando ele tem uma velocidade reduzida, ele tem facilidade para essa manobra, de dar uma freada com mais segurança, ou fazer uma manobra para a esquerda ou para a direita. O excesso de velocidade te dá isso, não te dá essa segurança. Então você tem um acidente muito mais sério, provavelmente, que o vítima fatal. Apesar de toda a sinalização, é importante que as pessoas sejam educadas no trânsito, desde os pedestres até os condutores de veículos. Principalmente o condutor, né? E tem que respeitar o limite de velocidade. Então a via 60 por hora, que transite com 60 por hora, a cela é 40 com 40, o ciclista tem que respeitar andar na ciclofaixa, na ciclovia, o pedestre usar a faixa de pedestres, as calçadas. Então, o conjunto dessa união, desses esforços, a gente consegue ter essa qualidade de segurança, uma qualidade de vida para todo mundo. 33 metros cúbicos de madeira serrada ilegal foram apreendidos em Cachoeira do Piriá, no Nordeste Paraense, na madrugada de hoje. O flagrante ocorreu no quilômetro 272 da BR-316. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga descrita na documentação apresentava erro diferente do material encontrado pelos agentes. O caminhão foi apreendido. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para as escolas de formação de oficiais da Marinha. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Marcos ao todo serão 395 vagas ofertadas, 230 para o SEAG e 165 para o SEABA. As inscrições acontecem até o dia 18 de junho através do site www.mar.mil.br.siaga. De acordo com o edital, que também está disponível no site, o início do curso está previsto para acontecer no dia 1º de fevereiro de 2016. Tâmela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Segundo o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, os custos com saúde aumentaram 2,23% em Macapá durante o mês de abril. Mesmo com uma queda de 15% em relação a março, a inflação em Macapá fechou abril de 2015 com elevação de 1,2%. Os dados fazem parte do Índice de Preço do Consumidor Amplo. O acumulado nos quatro primeiros meses do ano está em 5,69%. Os custos com a saúde foram o que mais influenciaram no percentual de abril. A pesquisa analisou o comportamento do consumo de famílias com ganhos de até 40 salários mínimos nos grupos de alimentação, vestuário, habitação, móveis e equipamentos, saúde, transporte e despesas pessoais. A maior alta nos preços aconteceu em saúde e cuidado pessoal com aumento de 2,23%. E ainda falando de aumento de preços, uma pesquisa do Diese divulgada hoje indica que o preço do tomate subiu mais de 47% em 2015. O produto fechou 2014 custando em média R$ 3,82. O quilo, já no mês de maio deste ano, chegou a custar R$ 5,63. O item é um dos mais caros da cesta básica do Paraense que compromete cerca de 47% do salário mínimo. A sanzonalidade do produto é o fato de ser a maioria importada que contribui para alta no preço. A sanzonalidade do produto é o fato de ser a maioria dos meses.